Olá, esse é o rei dos rádios do Brasil. Se você ainda não o conhece, nesse vídeo eu vou lhe dar mais um motivo para sentir vontade de conhecê-lo. Vamos à introdução e voltamos em seguida. O ano é 1975. O Brasil vive em pleno regime militar. As fronteiras do Brasil estão praticamente fechadas para importações, com exceções, é claro, mas era bastante difícil nessa época a importação de peças, componentes, máquinas e tecnologia para investir na industrialização de equipamentos no Brasil. O nome disso era reserva de mercado. Em 1975, uma bolha se preparava para explodir logo ali na frente. O Brasil estava se endividando muito, investindo em infraestrutura, porém a indústria brasileira atrasada e cada vez mais atrasada, o que nos custou um alto preço logo mais no século XXI. Mas o assunto desse vídeo não é geopolítica. Apenas para contextualizar que, em 1975, e especificamente nesse exemplar, e eu vou compartilhar com vocês agora, nós temos uma data. É bastante raro encontrar essas referências de data nesses aparelhos, dados os seus quase 50 anos de vida. Mas aqui nós temos uma data. 23 do 9 de 1975. 23 do 9 de 1975. Encontramos a data. E nós temos que chamar esse rádio de o rei dos rádios do Brasil por vários motivos. Mas um dos motivos que eu vou colocar nesse vídeo para vocês hoje, que será muito rápido, é como o brasileiro se reinventa, dadas as dificuldades apresentadas aos desafios, o brasileiro vai se reinventando e vai se adaptando e vai sobrevivendo. A indústria nacional, nessa época, sofria com os problemas e a dificuldade na importação. As altas taxas dificultavam muito, como eu comentei no início desse vídeo. Mesmo assim, a Filco no Brasil usa sua engenharia e desenvolve um aparelho que se torna um ícone em termos de rádio nacional, de fabricação 100% nacional. O rei dos rádios do Brasil, rádio Filco Super Transglobe, modelo B481 ou 482, ou no manual de serviço é o mesmo, apresenta características de receptores que poderiam ser ditos os melhores receptores do mundo. Na placa, nós vemos um rádio que tem um estágio de áudio maravilhoso, que tem uma qualidade excepcional. Nós vemos um grande alto-falante de 12.5 ohms, que confere a esse rádio um áudio excepcionalmente bom, dada a simplicidade do seu circuito de áudio. Nós vemos um estágio de FI, de AM e FM, com oito faixas de amplitude modulada, sendo uma de ondas médias e sete faixas de ondas curtas. Aí inclui ondas tropicais e todas as outras faixas que o rádio possui. E nós vemos um estágio de frequência modulada, que é extremamente sensível e seletivo. Em 2023, esse rádio não perde em nada para qualquer outro rádio fabricado. O rei dos rádios do Brasil carrega uma engenharia eletrônica, que lhe confere uma excelente sensibilidade, apesar de deixar um pouco desejar na seletividade. Esse modelo, especificamente, nós fizemos uma modificação. Nós melhoramos a seletividade desse rádio, a pedido do seu proprietário, fazendo uma modificação que, para os japoneses, fazia parte dos projetos. Se você olhar nos rádios japoneses dessa época, os rádios analógicos, eles eram dotados de filtros cerâmicos, assim como esse. O filtro cerâmico Murata CFU-455F vai estreitar o canal de FI de AM e vai conferir uma seletividade muito melhor para esse receptor. Agora, nós temos o rei dos rádios do Brasil, com a sua sensibilidade, no mínimo, original, e, na verdade, nós melhoramos a sensibilidade dele, aplicando algumas técnicas que foram acumuladas aos longos das décadas, a partir de 1970, quando esse rádio foi fabricado. O último rádio da série, da série Transglobe, da série de sucesso Transglobe, que começa muito antes e vai culminar com o seu final, exatamente com esse modelo, modelo B481. Esse rádio, então, reúne toda a engenharia eletrônica do que foi possível fazer de melhor em pleno contexto de fronteiras do Brasil fechadas, como eu comentei. Sob o regime militar, as pessoas tinham uma liberdade relativa e a indústria também, podemos afirmar. Como importar tecnologia? Como importar componentes? Num contexto em que não havia o interesse do país em que a tecnologia de outros países chegasse aqui. Então, a gente só pode parabenizar os brasileiros, a engenharia dos brasileiros e a indústria eletrônica brasileira de 1975. Eles merecem o nosso aplauso e o nosso reconhecimento em 2023. Em plena era de grandes receptores fora do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, podemos citar Zenit nos Estados Unidos, podemos citar várias outras marcas, como Grundy e tantos outros Philips na Europa. Podemos citar Sony, Panasonic e tantos outros no Japão, como já falamos nos outros vídeos. É claro que não podemos comparar essa engenharia, esse nível de engenharia e construção feito no Brasil, não podemos comparar com esses outros países, porque eles estavam muito, muito à frente em termos de industrialização e em termos de engenharia. Vale lembrar que os japoneses foram pioneiros no rádio. Colaboraram decisivamente para a invenção do transistor nos laboratórios nos Estados Unidos. Os três americanos levaram o mérito e o prêmio Nobel pela invenção do transistor, mas houve, com certeza, a ajuda decisiva dos japoneses. Os japoneses fabricaram rádios desde os primórdios. Então, quando a gente chega nos anos 70, os japoneses fabricam rádios absolutamente fabulosos, como os rádios da linha Sony. Mas aqui, voltamos para o contexto do Brasil, um país chamado de terceiro mundo, onde, nesse período, onde as fronteiras estavam fechadas, onde a tecnologia de fora não entrava. um país em que, guardadas as proporções, merece o nosso aplauso em termos de engenharia eletrônica. E produz, então, o rei dos rádios do Brasil, que até hoje é reconhecido como, de longe, o melhor receptor que já foi fabricado em todos os tempos aqui no país. Se você não viu ainda as escutas que nós fazemos com esse receptor, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você vai clicar e vai conduzi-lo para uma série de trabalhos que nós fizemos nesse rádio, nesse modelo de rádio. E todos esses vídeos, lá na área externa, eles têm o que a gente chama de rádio escuta. E você vai poder, você mesmo, tirar suas conclusões em relação à sensibilidade desse rádio. Esse rádio que pertence ao Sr. Carlos, ele, agora, ele é, além de sensível e seletivo, pela troca das bobinas e adição do filtro cerâmico, ele agora está restaurado. O chassis, que já estava bastante quebradiço, por conta dos seus muitos anos de vida, foi todo restaurado, recuperado e pintado de preto, que é uma das versões mais raras desse modelo de rádio, mas que existiu. Tudo foi muito limpo, tudo foi muito desoxidado, componentes esgotados foram substituídos, e a gente, como sempre faz, no final fará um vídeo final com o rádio escuta desse rádio. Bom, o principal que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de domingo é Fique de pé e aplauda a indústria nacional em 1975 ou nos anos 70, que apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que ela enfrentou, ela conseguiu produzir esse receptor que se eterniza na mão daqueles que conhecem o valor e que conhecem a importância desse aparelho para a história da indústria do Brasil. Legal? Obrigado que você assistiu e até o próximo vídeo.